A Arquidiocese de Vitória ganha mais um sacerdote, ordenado pelo arcebispo Dom Dario Campos. A reportagem é de Cristian Oliveira. A ordenação sacerdotal do jovem Welton Ramos Sabino aconteceu no Centro Pastoral da Paróquia Divino Espírito Santo, na cidade de Santa Leopoldina, região serrana do estado. Centenas de fiéis, paroquianos, amigos e familiares do até então diácono participaram da santa celebração que foi presidida por sua excelência reverendíssima Dom Frei Dario Campos, arcebispo de Vitória e concelebrada por padres e religiosos verbitas. A celebração foi motivo de alegria ainda maior, porque a Congregação dos Missionários do Verbo Divino celebra o ano jubilar de 150 anos de fundação. São duas coisas inseparáveis na vida. A vida sacerdotal não é sustentada sem oração. A missão sem oração vai cair numa frustração total e vazio existencial. O arcebispo comentou a satisfação de ordenar mais um sacerdote. É uma alegria muito grande, não só para a igreja local, na Arquidiocese de Vitória, mas também para toda a congregação do Verbo Divino, encerrar o mês vocacional, ordenando um novo sacerdote para a igreja e para a serviço da congregação. Congregações religiosas sempre foi uma presença muito marcante na nossa igreja. E de um modo muito carinhoso e especial, a congregação do Verbo Divino, que traz como uma característica principal a missão. Bom, o sentimento de alegria, de felicidade e de esperança. Esperança em que possamos fazer mais e melhor para a missão, através da minha doação, da minha entrega, do serviço missionário, junto com as pessoas, poder animar, poder partilhar, poder somar. E com certeza, isto é abranger tantas pessoas na atividade missionária, tudo por causa do Reino de Deus. Do município de Santa Leopoldina, Espírito Santo, Cristian Oliveira para a Rede Vida.